Quero também fazer um grande convite para você se tornar apoiador na campanha do apoia.se barra Angela Natel. O que é isso? O que significa ser apoiador? A campanha do apoia.se é específica para me ajudar com o meu sustento, meu tratamento médico e acompanhamento terapêutico para de alguma maneira suprir, porque ainda não temos números de alunos mensais que dê conta de todas as necessidades que eu tenho. Então, nós temos a campanha do apoia.se barra Angela Natel e você pode se comprometer com o mínimo de R$ 5,00 por mês ou a quantia que você tiver condições e você, ao se tornar apoiador, enquanto o seu apoio estiver ativo, você tem direito a 50% de desconto em quatro dos meus cursos e ainda concorre mensalmente a livros também. No sorteio do fim do mês, no último domingo de cada mês, tem sorteio de livros para membros do canal e também para apoiadores ativos, então é só ir para o apoia.se barra Angela Natel, se tornar membro e ter 50% de desconto em quatro dos meus cursos, que são os cursos base, os cursos fundamentais e também concorrer mensalmente a livros enquanto o seu apoio for ativo. Então, torne-se apoiador, venha caminhar comigo e isso é que tem me ajudado a permanecer criando conteúdos, ainda que com algumas limitações. Por quê? Porque ainda precisamos de mais alunos, precisamos de mais apoios para que eu possa estar integralmente construindo conteúdos gratuitamente aqui no canal, também por causa de tratamento médico, acompanhamento terapêutico, é muito importante esse apoio de vocês e Obrigado. 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 Obrigado.